E aí gente, bom dia! Vou fazer pra nós um óleo de babosa pra nós Pra crescer nossos cabelos, dar muito brilho Olha aqui, vocês lembram aí que eu tirei, né? Muita babosa Tá no vídeo aí já, vou pôr aqui Aqui a panela já tá quente, vou colocar o azeite Tá vendo? Vou colocar aqui a babosa Vou fazer um óleo potente Esse óleo é maravilhoso, tá? E eu vou colocar ele no mesmo vídeo Eu vou lá pra esse vídeo e vou pôr no mesmo vídeo Vou pôr mais o resto da azeite aqui, né? Porque se não... Aí vai deixar secar Nós vamos deixar ele secar Vocês vão ver esse óleo Deixar ele aqui quieto, depois eu mexer Olha aqui, olha isso Olha esse óleo aqui Olha esse óleo de babosa Extraiu todo Toda babosa, olha Tem nada babosa, tem nada Nada Olha aí Olha esse óleo Vou deixar ele friar um pouco O vídeo já tá esterilizado Tá limpinho Tá limpinho, ó Já lavei A gente pôr ele aqui Eu espero até pôr um pouquinho Não tem problema Só pôr ele quente aqui dentro Não tem problema, ele aguenta Entendeu? Eu acho que até não aguenta grave Já ouvi falar isso Mas eu vou deixar só normal um tiquinho Olha que beliça de óleo Gente, isso aqui cresce demais a sua cabela Vai crescer muito, vai muito mesmo Olha isso Olha aí Vou desligar Desliguei, vou esperar baixar um pouquinho Esfriou um pouquinho Ainda tá quente Ó Eu redei aqui pra escorrer um pouquinho Vou pôr aqui Acho que não vou nem Mas vou usar a peneira pra permitir cair o negócio aqui, tá? Ó Vou colocar Olha aqui Coisa linda Vai cair, tá vendo? Por isso que eu vou usar a peneira Aí eu vou deixar cair pra escorrer todo esse óleo Ó, viu? Vai escorrer todo esse óleo Eu não tô perdendo nada Gente, é maravilhoso A babosa é maravilhosa Muito boa Cresce o cabelo Dá brilho Agora eu vou tomar A gente toma aqui em casa Eu já falei isso aqui, né? A gente toma aqui em casa aqui Babosa Vou espremer aqui Sem mais óleo Não vou espremer pra coisa Então vou deixar só pringar Quero ir purinho, purinho Deve tá saindo fumaça Olha Deve tá saindo fumaça Tá vendo aí? A fumaça Tá quente ainda Deixa eu pegar um pano aqui e pringar, né? Pronto Olha aí Olha aí esse óleo Depois eu vou ver se eu acho um dedo menor Pra colocar Mas enquanto isso ele vai ficar aqui Vai ficar suor Tanto que ele tá quente Vai ficar suor Vou deixar ele aberto aqui Pra esfriar mais Olha isso aqui Olha esse óleo Olha que coisa maravilhosa É só pra esfriar Escreve no canal Deixa seu like Obrigada por tudo Que Jesus abençoe Se você quiser ver um pedaço aqui no meu comercial pra me ajudar, né? Tchau Beijo Obrigada por tudo Tchau